Criador de tudo, acima de todos Teu nome é força, teu nome é poder E agradecido por te conhecer Com reverência para te adorar Ensino teu nome pausadamente ao meu coração El Elohim, El Elion, El Shadar O auto existente mais que se revela é Yavé Foi esse nome que despedaçou os pecados Meus, caí doente e então me lembrei de Yavé Rafa O Deus que me sara com uma palavra me fez levantar Sei que meu futuro se encontra nas mãos de Yavé Giret Se Ele já proveu minha redenção, tudo mais fará Ele é meu pastor, nada mais me falta nessa vida aqui Criador de tudo, acima de todos Teu nome é força, teu nome é poder E agradecido por te conhecer E agradecido por te conhecer Com reverência para te adorar Ensino teu nome, ensino teu nome Pausadamente ao meu coração El Elohim, El Elion, El Shadai E a Vênice, é meu estandarte A quem temerei E a Vé chamar, Ele é Deus presente Pra me ajudar A minha justiça é sol do meio-dia E a Vé de ser digno A paz que eu carrego A paz que eu carrego Tem um belo nome E a Vé, Shalom Criador de tudo Acima de todos Teu nome é força Teu nome é poder E agradecido por te conhecer Com reverência para te adorar Ensino teu nome pausadamente Ao meu coração El Elohim, El Elion, El Shadai El Elohim, El Elion, El Shadai O meu coração, El Elion, El Elion, El Elion A Zidra e O meu coração está lá A Zidra e O miro A Zidra e A Zidra Eu amo um ágil Obrigado.